Voz dos Servidores Maria Dolores Senhor Jesus, por nossa própria imprevidência, embora a evolução que nos reveste, o sofrimento áspero, profundo, invade, canto a canto, os distritos do mundo e espalhe o pranto e a sombra ante o esplendor celeste. Avança a terra pelo espaço afora, carregando conquistas que lhe garantem plena exaltação. Máquinas jamais vistas efetuam serviços colossais, satélites, além, na rota em que se vão, oferecem notícias e sinais. Computadores poupam energias ou se fazem vigias de caminhos e forças siderais. E o homem, desde os céus ao subsolo, leva o próprio domínio polo a polo. Entretanto, Senhor, em todos os lugares, há quem se desconforte, no imenso festival de riqueza e cultura, transportando consigo a vocação da morte. De coração cansado, ante a vida insegura, destacamos, Jesus, os que caem de tédio, que gastaram o tempo e o corpo sem proveito e são hoje doentes, quase sem remédio, na angústia sem razão que lhes oprime o peito. Falamos dos que morrem na saudade, dos corações queridos que partiram para a imortalidade e tateiam chorando ante a vida maior, vasos de cinza e pedra em derredor, das lágrimas que vertem. Falamos dos drogados, dos que largaram de servir, dos que se dizem desesperançados ante a luz do porvir, dos que afirmam que a fé hoje se guarda apenas em museus e proclamam, gritando desenfreados, que a ciência na terra é a derrota de Deus. É por isso, Senhor, que nós te suplicamos. Não nos deixes temer o vozeirão das trevas, da infinita bondade a que te elevas. Concede-nos a força da humildade, de modo a trabalharmos dia a dia em teu reino de luz e de verdade. Ajuda-nos, Senhor, a esquecermos a fim de acompanhar-te, cooperando contigo em qualquer parte. Acolhe-nos no amor com que nos guardas, na condição de servos teus, porque, apesar de sermos pequeninos, encontramos, Senhor, em teus ensinos a presença de Deus. serem a presença de Deus. Tchau, tchau.